Comoveu bastante gente, né? Eu acho até que deveria ter um pouco mais de divulgação, para que as pessoas saibam. Bom, a inspiração é valorizar as belezas naturais, né? Mas eu ressalto que, às vezes, a gente fala que as pessoas, o cidadão aqui da cidade não conhece, mas o que atrai as pessoas? A infraestrutura urbana, né? Então, por que as pessoas se sentem mobilizadas a ir caminhar, fazer piquenique na Lagoa Maior? Por conta da infraestrutura, pista de caminhada, né? Então, reforçar a importância do poder público de urbanizar minimamente essa lagoa que foi o alvo do concurso, para que atraiam as pessoas, né? Para fazer uma caminhada no final da tarde, enfim. Só ressaltando e reforçando a importância dessas ações e tantas coisas boas e bonitas que tem na cidade e que a gente pode aproveitar, contemplar e ter esse contato com a natureza. Acho que foi isso que me moveu e que moveu, acredito, a todos. E a paixão pela arte, pela fotografia, pela natureza. Muito obrigada.